A Espanha registrou mais de 282 mil novos desempregados em abril, principalmente no turismo. Em março, foram mais de 300 mil desempregados pelo impacto da pandemia do novo coronavírus. Os dados são do Ministério do Trabalho. O volume de ajudas públicas aos desempregados atingiu um recorde histórico, com uma alta em ritmo anual de 137% em abril. Os benefícios incluem os casos de regulamentação de emprego. Milhares de trabalhadores estão em desemprego temporário, graças a um mecanismo apoiado pelo governo para evitar que as empresas demitam as pessoas em definitivo. Com o aumento, o total de pessoas à procura de emprego supera 3,8 milhões na Espanha. Já no Reino Unido, quase 6,3 milhões de pessoas entraram em desemprego parcial. O governo britânico também criou uma compensação de emergência para a crise da Covid-19. O número representa quase 20% da população ativa do país, constituída por mais de 34 milhões de trabalhadores, segundo as estatísticas mais recentes. Um total de 800 mil empresas aproveitaram o plano para evitar demissões durante a interrupção da atividade. O governo cobre 80% dos salários até 2.500 libras mensais.